O advogado, a classe de advogados, ele tem os dois lados. Você tem ele por oportunidade e por necessidade. Oportunidade são aquelas pessoas que realmente, desde o seu princípio que entrou na faculdade, ele começa a visualizar um processo de trabalhar em escritório, para trabalhar em alguma outra empresa. Então ele se organiza no processo como um todo. E aquele por necessidade, que é aquele que verifica, olha, eu tenho a possibilidade de desenvolver o meu próprio negócio nesse aspecto do advogado. Ele precisa de fazer um trabalho antes de abrir. Então simplesmente não, eu me informei, eu preciso e eu vou sair. Mas precisa de se organizar. Então são dois fatos. A organização faz você ser e ter excelência naquilo que você faz. Você se especializa principalmente no aspecto do direito em vários, o criminalista, o trabalhista, ele escolhe, o tributarista, ele escolhe a sessão que ele quer, ele se especializa e aí depois ele se organiza para abrir. Esse é o de oportunidade. Aí o de necessidade é aquele que efetivamente fala, não, eu tirei a carteira da OAB e agora vou me sair por aí defendendo os procedimentos todos. Não, você precisa de estudar, elaborar o processo como um todo e orientar. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na OAB de Santos vai ser um modelo para o Brasil. É um aspecto que nós estamos juntos, caminhando, num procedimento de excelência. Para que você possa trabalhar o marketing, para que você possa trabalhar a sua habilidade, para que você possa mostrar à sociedade o que você tem para oferecer a ela com transparência, com tranquilidade. Então vai abrir um leque para esse profissional de advocacia muito grande, porque ele já é um especialista. E aí ele se organizando, fica muito mais fácil a sociedade chegar nele e contratar ele para o trabalho dele. Hoje está chegando com muita intensidade a inteligência artificial. Hoje nós temos aí um sistema de computação que está por trás de tudo, que você ao fazer uma pergunta para um computador, ele vai te dizer tudo. Então o profissional, principalmente o advogado, ele precisa estar presencial, que é o que nós temos hoje. E ele tendo esse leque, é onde ele começa a ter os princípios da consternidade, para que ele possa abrir o seu próprio negócio, para que ele possa ter o seu próprio escritório, ele começa a ter uma visão de mercado diferente. É por isso que ele precisa de conhecer o mercado. Porque aquele que quer, por exemplo, ir para um processo de certificação, ou um processo para ele ser um promotor, para ele ser um juiz, ele, a maioria que tenta, não consegue entrar. E depois ele não se prepara para abrir o seu próprio negócio. Então ele precisa se preparar, ele precisa se organizar, para ele escolher com tranquilidade. Eu vou para o concurso público, ou eu vou para o juízo, ou vou para o promotor, ou vou realmente montar o meu negócio. Essa abertura vai dar essa transparência para ele. Inclusive, nós estamos começando a trabalhar com esse trabalho junto ao AB de Santos, para que a gente possa trabalhar o estudante de advocacia, para que ele possa sair da faculdade ou da universidade, já com esse ponto, já de interligado. Não deixe ele solto, sem dúvida. Porque é o seguinte, hoje, você vai ter no mesmo momento, antes ou atualmente, você faz os estudos via computador, você pega as legislações e faz os seus estudos. Hoje, ao você fazer uma pergunta, você consegue pegar a lei americana, lei portuguesa, lei espanhola, no mesmo momento. Então fica fácil de você avaliar o processo com rapidez. Isso porque a informação digital está muito rápida. Se você prepara o advogado para que ele possa ter as absorções desse material todo preparado para ele, com a objetividade daquilo que ele quer fazer, com a especialização que ele pretende fazer, ou já fez a especialização e você ajuda ele a administrar o seu próprio escritório, onde ele vai ter tranquilidade para sobrecarregar em cima dos estudos e não da parte administrativa do processo, ele tem um espaço para ele organizar a equipe, ele tem um espaço para poder estudar mais em cima dos processos que ele tem, do que ele ficar preocupado com a administração. Agora, se ele não se preocupa com a administração, ele não consegue ganhar dinheiro, porque do outro lado vai ter uma perda grande de capital, porque ele está investindo no escritório, mas não está tendo um retorno porque o custo é muito maior. Eu acho que é duas mãos. Eu acho que essa estrutura da OAB de Santos, que é o piloto que nós vamos fazer aqui na Baixada, e com a expertise do empreendedorismo do SEBRAE, eu acho que essas duas mãos dadas nós vamos realmente fazer um trabalho de excelência para os nossos advogados, que é tão importante para a nossa sociedade, tanto na defesa da nossa cidadania, da nossa democracia, como também os direitos do cidadão.